Natália, nós podemos nos animar com os resultados positivos da Pfizer-BioNTech e eu gostaria de perguntar também o que se sabe de concreto dessa nova variante que surgiu em Sorocaba, no interior de São Paulo. Karen, os resultados da Pfizer são muito bons e eu gosto de como eles foram apresentados porque a gente vê como a resposta imune não é só resposta de anticorpos. Então, semanas atrás estava todo mundo super preocupado porque tinha saído pré-prints que analisavam resposta de anticorpos neutralizantes e as variantes estavam dando um certo baile nas vacinas, estava perdendo neutralização. Resposta imune é muito mais completa do que só anticorpos. A gente tem anticorpos, a gente tem anticorpos neutralizantes e os não neutralizantes, tem resposta celular e esse tipo de ensaio é o ensaio de campo mesmo. é o que mostra na vida real se a vacina funciona ou não. Então, é um resultado que a gente pode confiar e que a gente pode se animar porque a gente viu, opa, está protegendo contra a doença. É isso que a gente precisa saber. Em relação à variante de Sorocaba ou qualquer outra que apareça, todas elas vão ter que ser devidamente sequenciadas para saber se elas são realmente iguais à da África do Sul ou à inglesa ou à nossa, P1. Mas a gente tem que lembrar que as mutações que estão surgindo nessas variantes são parecidas. E isso tem uma razão. Isso se chama convergência evolutiva, que é um tipo de mutação que tende a aparecer porque ela é vantajosa para o vírus. Então, ela pode aparecer na África do Sul e pode aparecer aqui igualzinha. Não quer dizer que alguém veio da África do Sul para cá. Quer dizer que essas mutações vão surgir em locais diferentes, a mesma mutação, porque é uma mutação que é muito provável de acontecer e ela traz vantagem para o vírus. O que interessa para a gente é saber se as vacinas vão dar conta dessas mutações. Era aí que queria chegar, né? Parece que estão dando conta. Porque dizem que sem isolamento adequado, o Brasil pode se tornar um celeiro de novas variantes. E aí vem a preocupação se essas novas cepas, essas vacinas que nós temos, vão dar conta dessas novas cepas. Então, não é algo que a gente já pode afirmar. Não. A gente pode realmente se tornar um celeiro de variantes. Isso é uma preocupação real e uma preocupação mundial. Então, o mundo olha para o Brasil hoje com medo que o Brasil pode realmente se tornar esse cenário favorável para o surgimento de novas variantes. Até agora, as mutações que apareceram nessas variantes, as vacinas estão dando conta. Isso é bom. Isso quer dizer que as vacinas que a gente tem, se a gente usar rapidamente, a gente vai dar conta da pandemia. Mas se a gente demorar muito, podem surgir novas variantes que aí sim tem mutações que são tão diferentes que podem fazer com que essas novas variantes escapem das vacinas que a gente já tem. E daí a gente vai ter que redesenhar vacinas. É possível, sim, mas demora. E enquanto a gente faz isso, pessoas morrem. Então, por isso que a gente fala tanto que precisa vacinar rapidamente e precisa usar as outras medidas de prevenção. O lockdown, o distanciamento, evitar aglomerações, a máscara, para evitar justamente que essa circulação desenfreada do vírus cause novas variantes. Tá, rapidamente para a gente encerrar. As cidades de Santos e Araraquara, em São Paulo, vão testar o uso de plasma de pacientes que tiveram Covid-19 no tratamento de pessoas com a doença. Você vê isso como algo positivo? Pode dar certo? Eu vejo isso como uma tentativa, que é exatamente o que eles vão fazer. É um teste, vamos ver que resultados que vão ter. Não é algo trivial, não é algo simples de testar, porque o plasma de quem já teve, ele é muito variável. Não é consistente, não é uma coisa fixa, fabricada como uma vacina. Então, vamos aguardar os resultados. Pode ser que tenha um bom resultado, sim.